Meus irmãos, minhas irmãs, todos que nos acompanham nesta celebração quero acolher aqui o João Vitor, que é seminarista no Ceará e que está aqui conosco e que está hoje aqui nos acolitando junto do altar e assim acolher todos que conosco em tantos lugares diferentes e especialmente aqui na nossa comunidade nos acompanham nesta celebração o 17º domingo do tempo comum como todos os textos que temos lido neste tempo de pandemia são extremamente instigantes porque nós sempre temos que ler a palavra de Deus com os pés no chão ninguém lê a palavra de Deus alienado, desconectado talvez a palavra mais correta seja conectado se você não está conectado, você não tem comunicação se você não está online, você não consegue participar agora está na moda fazer live você tem que estar lá conectado, online nós precisamos na celebração estarmos online com a palavra de Deus temos que estar conectados, isto é, com o pé no chão nós estamos neste país, nesta cidade, nesta situação que nós estamos vivendo e é aqui que nós somos chamados a refletir a palavra de Deus a palavra de Deus não é alienação sempre é compromisso nós aprendemos com os melhores e maiores biblistas que para ler a palavra de Deus nós precisamos entender o texto e o contexto nós não temos que fazer da palavra de Deus um pretexto para os nossos interesses mas situarmos este primeiro livro dos reis a oração de Salomão ele pediu a Deus sendo jovem depois de muito conflito com os irmãos e os filhos de Davi ele vai ao trono ainda muito jovem e adolescente e Deus diz para ele peça o que você quiser e eu te darei imagine Deus perguntando isso para nós peça o que você quiser e eu te darei a gente vai dizer um momento aí que eu vou fazer uma lista mas o Salomão pediu uma coisa só e diz o texto não pediu vida longa não pediu poder mas ele pediu logo o discernimento essa é a chave de toda a missa de hoje discernimento essa é a palavrinha que nós não conseguimos entender muito e às vezes não usamos com clareza o que é discernir nesta situação que nós estamos vivendo o que é discernir no Brasil de hoje o que é discernir a partir da vida e não a partir do capital o que é discernir a partir do amor e não do ódio o que é discernir a partir do fraco do pequeno e do sofrido e não a partir dos interesses dos poderosos o que é discernir a partir do pobre e não a partir do banqueiro o que é discernir diante de tanto sofrimento de tanta morte o que é discernir numa cidade como São Paulo que tem um número espantoso de pessoas morando nas ruas nas ocupações o que é discernir para que o nosso povo tenha saúde foi isso que o Salomão pediu eu preciso de um coração compreensivo porque eu tenho que governar esse povo que é tão numeroso um coração compreensivo capaz de discernir capaz de discernir não de impor não de porque tem estoque grande de tal remédio querer impor o discernimento nos faz humildes nos faz pequenos porque o discernimento vai nos apontar caminhos às vezes não aquele aquele caminho que nós gostaríamos de ter mas vai apontar caminho o discernimento a partir do amor de Deus vai nos apontar a solidariedade a partilha vai coibir o que nós estamos vivendo agora esse consumismo desenfreado essa necessidade de ultrapassar todo tipo de limite do isolamento social não respeitando nós estamos com mil mortos mais de mil mortos por dia mil mortos por dia se hoje nós temos 86 mil nós vamos chegar a domingo que vem com 90 mil porque são mil mortos por dia isso não torna o coração compreensivo isso não torna o coração das autoridades compreensivo não torna afável para discernir o que é bom para esse povo o que é bom para todo o nosso povo que está desempregado que está desalentado os que estão deprimidos os que estão cansados os que estão esperando ainda o auxílio emergencial e não receberam os que tiveram o auxílio emergencial cancelado o que Salomão pede é um coração compreensivo não é um templo não é um trono não é ouro não é poder não é querer matar os outros exterminar os outros diz aqui o texto que Deus se alegrou com isso com o pedido de Salomão porque não pediu riqueza nem a morte dos inimigos mas a sabedoria para praticar a justiça sabedoria para praticar a justiça o Salomão não pediu para ter um gabinete de ódio nem para ficar emitindo fake news mas ele pediu sabedoria para praticar a justiça queria aproveitar isso e manifestar a minha solidariedade ao Paulo Sérgio Pinheiro querido amigo de tanto tempo de luta por estar com o seu nome naquela lista dos que são antifascistas na lista dos antifascistas tem que estar o nome de todos todos nós somos antifascistas todos nós o Paulo Sérgio Pinheiro somos nós todos nós somos Paulo Sérgio Pinheiro um dos brasileiros mais ilustres e importantes na defesa dos direitos humanos no mundo em todos os tempos então todos nós estamos com você Paulo Sérgio e todos nós somos com você lutadores antifascistas e Deus vai conceder um coração sábio e inteligente claro que o Salomão logo foi mordido também pelo germe do poder e esqueceu do que tinha pedido no começo começou bem mas depois se deixou levar pelo vírus do poder e esqueceu de ser o que Paulo nos pede na carta aos romanos predestinado escolhido para ser irmãos para isso que Deus nos chama nos chama para sermos justos para vivermos como irmãos uma multidão de irmãos é isso que o Brasil tem que ser uma multidão de irmãos irmãos dos negros irmãos das nações indígenas dos povos originários irmãos de todos sem discriminar a comunidade LGBT que aí mais sem discriminar as mulheres sem misoginia sem xenofobia mas irmão de todos uma multidão de irmãos é a isso que Deus nos chama esse é o nosso chamado essa é a nossa vocação ser irmão sermos irmãs irmãos irmãs de todos não alienarmos ninguém não alijarmos não discriminarmos não ter preconceito com ninguém para que todos sejamos como nos diz Paulo uma multidão de irmãos um irmão não vai deixar o outro faminto um irmão não vai explorar o outro um irmão não vai desmatar as florestas um irmão não vai tirar do outro a água o ar a vida o alimento o consolo o afeto a bondade não vai negar ao outro a justiça uma multidão de irmãos não é uma multidão de armados mas é uma multidão de amados tem que ficar bem claro isso para nós uma multidão de irmãos não é de uns armados contra os outros mas amados temos insistido muito São Paulo tem mais casa sem gente do que gente sem casa São João Paulo II nos chama atenção a hipoteca social ao compromisso social a função social da propriedade aqueles que tem umas pessoas que ficam me seguindo eu esta semana participei de várias lives e tem umas pessoas que ficam me seguindo eles vão em todas as lives que eu estou e colocam lá TL comunista teologia da libertação esse é da teologia da libertação é o anticristo é não sei o que é eu todo dia perguntei para um que estava andando atrás de mim nas lives tem tempo viu eu falei você não tem casa para varrer não pode tirar pó vai arrumar teus livros vai dar comida para a galinha vai agradar o cachorro fica o tempo todo lá para ver até quando eu aguento e Santo Tomás de Aquino vocês que não são da teologia da libertação que são tomistas que seguem o tomismo Santo Tomás de Aquino o doutor angélico que se baseou em Aristóteles como Santo Agostinho em Platão Santo Tomás de Aquino diz no momento de penúria a propriedade se torna comum tudo é de todos Santo Tomás de Aquino no tempo de penúria e necessidade tudo se torna comum entendeu Santo Tomás de Aquino não vai dar para dizer que Santo Tomás de Aquino é da teologia da libertação ele nos coloca muito claro o que você tem no teu armário e não necessita é do pobre isso é Santo Tomás de Aquino se o pobre pegar ele cometeu um ato de injustiça porque é dele e se ele não pegar ele cometeu um ato de caridade porque ele é dele e ele deixou para você Santo Tomás de Aquino deu para entender isso nos diz São Tomás de Aquino o doutor angélico que não tem nada a ver com a teologia da libertação para que ninguém fique lá entrando no chat e colocando comunista TL tomismo estou falando do tomismo da escolástica isso é o que diz Santo Tomás de Aquino fique bem claro para nós e hoje nós concluímos o capítulo 13 do evangelho de Mateus é o capítulo das sete parábolas hoje nós vamos ter mais três mas são sete lembrem o semeador o joio o trigo o grão de mostarda o fermento e hoje nós vamos ler o tesouro escondido a pérola e a rede são as sete parábolas o sete no mundo judaico tem um significado é plenitude aqui está tudo que é o reino dos céus Mateus escrevendo para os judeus ele fala reino dos céus porque não pode falar o nome de Deus mas é o reino de Deus não é para depois é o reino de Deus a partir de agora é o semeador que semeia em todo o terreno mesmo nos espinhos ele joga a semente é o joio e o trigo para que ninguém se ache melhor do que o outro para que ninguém queira fazer justiça com as próprias mãos para que ninguém se ache privilegiado e diga eu sim que sou bom os outros não eu sou o trigo o outro que é o joio o joio e o trigo ninguém é melhor que ninguém o grão de mostarda o reino é tão pequenino que o vento leva o fermento que desaparece na massa mas que faz a massa crescer hoje fala do tesouro escondido era comum no mundo judaico sofrendo muitas invasões guerras as pessoas punham em vasos de barro de argila todo o seu tesouro moedas joias ouro e enterrava não tinha outro jeito mas muitos perdiam esqueciam ficava perdido e algumas vezes alguém que estava lavrando trabalhando achava esse tesouro escondido é interessante que diz aqui é um tesouro escondido no campo e o homem o encontra ele não estava procurando ele encontrou ele encontrou e o mantém escondido e diz no texto cheio de alegria ele arrisca tudo ele vai vende tudo e compra o campo é gêmea desta outra parábola é também como um comprador que procura pérolas o que achou o tesouro não procurava encontrou esse procurava e encontrou também uma pérola de grande valor e ele como o outro por isso são gêmeas essas duas parábolas ele também vende tudo que ele tem e compra aquela pérola o que é o tesouro o que é a pérola é o reinado de Deus se você encontrou arrisque se você encontrou tem alegria se você encontrou vai contra a corrente se você encontrou vende tudo que você tem e se entregue para o amor de Deus no amor aos irmãos o tesouro e a pérola são ousados nos fazem encontrar uma nova forma de viver o que Mateus propõe é essa sociedade alternativa onde há o discernimento e tomar uma decisão firme e clara não pelo sucesso não pela riqueza não para ser mais que os outros mas para aceitar ser semente fermento pequena semente para incomodar para denunciar para anunciar para partilhar para curar as feridas para olhar para os irmãos para descobrir os pequenos é encontrar o tesouro e a alegria de defender os pobres os fracos e os pequenos de não pisar em ninguém de não destruir ninguém não tenha armas esses dias disseram que a quantidade de munição que já está no meio do povo dá para fazer uma guerra para que nós não precisamos de munição nós precisamos de coração partilhado nós não precisamos de munição nós precisamos de pão dividido nós precisamos de saúde de água limpa de alegria de gratuidade de afeto de amor nós precisamos de um Deus que ama para acreditarmos e termos força o Deus que Jesus nos revela e mais uma vez Mateus diz é como uma rede lançada ao mar a rede que é lançada ao mar apanha peixes de todo tipo a semente eles jogaram e disseram mais uma caiu no espinho outra na pedra a rede é lançada ao mar e apanha peixes de todo tipo e diz aqui o texto quando está cheia é que ela é puxada para a praia e os peixes são recolhidos em cestos o texto fala os maus os que não prestam o texto grego diz os podres podres são os que querem acumular e não querem partilhar podres são os que discriminam e tem preconceito podres são os que exploram os irmãos podres e são jogados são aqueles que não querem partilhar dividir aqueles que não querem a vida para os fracos para os pobres e para os pequenos podre é o genocídio da juventude negra podre é a homofobia podre é a misoginia o feminicídio podre é matar as mulheres trans podre é o genocídio da juventude negra a concentração de riqueza a adulteração de álcool em gel o superfaturamento de respiradores podre é uma economia que é como uma granada do bolso como ouvimos um ministro dizer vamos por uma granada no bolso desses trabalhadores podre é destruir a vida do povo assim acontecerá no fim dos tempos os anjos virão e vão separar os que aderem a Jesus ao seu reino mesmo sem saber mesmo sem saber e isso a própria teologia de Santo Tomás diz muitas vezes isso muitos nem sabem mas estão aderindo a justiça do reino estão aderindo ao amor de Deus e os outros ficarão sem perspectiva porque quem é egoísta não tem alegria quem é egoísta se empanturra e como dizia Dom Helder precisa vomitar para comer de novo e não é capaz de sentir a dor do povo por isso Jesus diz compreendeste tudo isso tudo isso é o que as sete parábolas o que é o reino vocês compreenderam eles disseram com a cabeça disse sim e com o rabo disse que não compreenderam tudo isso eles dizem sim dizer que compreendeu é compromisso se eu compreendia eu tenho que viver isso viver isso é difícil é conflitivo é desafiador numa sociedade numa cultura numa economia meritocrática compreender compreender tudo isso questiona aí depois ficam lá TL comunista se você compreendeu tudo isso não seja indiferente ao pobre não seja indiferente ao irmão defenda os povos indígenas defenda os grupos que são perseguidos defendam os que são vítimas da homofobia do racismo defenda aqueles que são discriminados defenda e proteja partilhe o pão compreenderam tudo isso compreender quer dizer viver e Jesus termina de uma maneira esplendorosa quando ele diz assim pois todo mestre da lei isso alguns biblistas dizem que é de certa forma uma autobiografia de Mateus todo mestre da lei que se torna discípulo do reino é como um pai de família que tira do seu tesouro vejam a ordem como está coisas novas e velhas não diz coisas velhas e novas mas coisas novas e velhas o que é o novo é o que Jesus traz o que é o velho esse povo que fica lá pegando o livro do levítico e dizendo olha aqui no livro do levítico está escrito não sei o que ah no livro dos números está escrito não sei o que o novo amai-vos uns aos outros como eu vos amei eu não vos chamo servos vos chamo de amados vós sois os meus amados eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância o velho só tem sentido iluminado pelo novo toda a lei e os profetas e tudo que está no antigo testamento na primeira aliança só tem sentido a luz da nova a novidade é Jesus o seu amor a sua vida doada Jesus crucificado e ressuscitado Jesus no pobre Jesus despojado Jesus despido Jesus para todos e todas Jesus que não discrimina ninguém que acolhe a todos e dá vida por todos amém amém